Salve, salve, certo? Mano, olha lá, rapaziadinha. Manda um salve aí, rapaziadinha. Bora, bora. Bora, bora. Nós já estamos em outro local já, mano. Então, o que? Iniciando mais um vídeo para o canal. Mais um vídeo para nós, certo? Mano, e aí, velho? Nós vim perder para pessoas diferentes agora. E aí, cara, o que você fala, pai? Não, mano. Não. Eu vim aqui para dar aula, né? Cadê o tênis? Ah, de sempre, né? E aí, pai? E aí, pai? Cadê o chinelo? E aí? Já foi branco. Olha lá, estava limpinho, rapaziada. Estava limpinho aqui. Vou chegar e jogar fora, pai. Meu Deus, cheguei. Você está doido, mano. Esqueça tudo. Então é isso aí, rapaziada. Vai seguindo aí. Vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like, que vamos fortalecer. Tamo junto. Olha lá. Olha lá, gritar. E aí? E aí, vim. Merda. Brum, brum, brum. Cadê a piba, pai? Perdi, cara. Perdeu, cara. Infelizmente. Infelizmente, cara. Perdeu a piba, cara. Eu estava rindo. Ah? E agora? Correu atrás, oi. Ah! Olha lá. Perdeu a piba também, papai. Pois é, está enchendo o saco. Arrebentou. A minha arrebentou também, Paulo, cu. Ó, o calma está na atividade, no alto ali, ó. Cadê a piba dele? Olha lá. Olha lá, já desce lá, calma. Já foi no cabelo, é isso mesmo. É, para, pô. Tome. Foi, foi embora. Para, para, para. Para, calma. Para, calma. Aí, aí. Aí, aí. Busca lá, busca lá. Busca lá, porra. Busca lá, porra. Olha lá o que aconteceu com a rédea dele. Pega a minha rédea, imagina. A minha brilha é botar a pena. Aí, 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 de novo. Caraca, lá, pino em cima. Olha a carretinha dele. Está mais inocente, carretinha dele. Eu tenho pensamento de você, né? Carretinha de gramado. Ô, o carrozão mandou uma, hein, pai. Mandou uma, hein, pai. Mas já foi, né? Olha lá. O cara, moleque, foi buscar a pipa lá, pá. Só uma alegria, ó. E aí, velho. Olha lá, está no... Eu vou estar só com o saldo negativo. O outro está no... Aí, travou. Aí, você vê? Olha lá. E aí, meu Deus? Olha lá. Olha lá. Você está doido. E aí, velho? E aí, velho? E aí? Ô, cortei duas e você não pegou, velho. Pegou muito baixo, cara. Aí, quanto eu pego? Ô, peguei, peguei, peguei. Ei, pô. Eu peguei a pipa. Peguei, peguei, peguei. E aí, ué? Beleza. Ah, está ligado. É. Olha o azera aí, ó. Ó. Só boda. Boda. Olha o gordão. E aí, gadeu? Aqui está o zimbão, hein? Pois é, velho. Você está doido aí? Você está maluco, o solzão, ó. Pelo especial. É, Maria. Olha a rapatinha. Não leva para o coração, Riquelmo. Cortou? Pegou? Pegou. E aí, gordão? O gordão é do relo aí, parceiro, ó. Caindo, cortando pipa. Esqueça tudo, pai. O cara é bravo. Os caras aí, mano, ó. Tropinho do outro lado ali. E aí, pai? Fechou, né, pai? Deixa eu gravar aqui os moleques ali. Não ajudar o netinho a apanhar. Pois é, não. Tem que cortar, pô, que eu já estou apanhando já. Isso tem que salvar eu na missão, né, parceiro? É. Os caras ali, ó. Que jeito, pá. Esqueça tudo. Ei, calozeiro. Você está doido. Mara, aqui tem tronco. Eu vou pegar o jeito que está, rapaz. Você é louco, mano. E aí, uai? E aí, mano? E aí, velho? E aí, bota a nota agora. O que é veloce, velho? Quem cortou? Você é eu aí. Foi eu não, moça. Você está doido, né? E aí, velho? Foi o gordão. O gordão caiu no chão ali ainda. Fala tu, netão. Fala tu, velho. E aí, velho? Cadê? Olha lá. Puxa aí, vai o retalho da água aqui. Pega a bela do zoológico. Meu Deus do céu. Você está doido, papai? E aí, o piranheiro aí só na Nádio? Está ligado. Ligado, né? Eite Maria. Cadê? Você está doido? E aí, velho? Você cortou minha pipa, velho? Falei assim, vou cortar a pipa para o meu amigo. Não, velho. Foi aí que cortou a minha na maldade, amigo. Que isso, hein, velho? Isso é porque é amigo aí, ó. Imagina se fosse inimigo. Olha lá. Você estava longe, velho? É aí, velho. O cara foi para longe. Estava gravando um vídeo ali longe, velho. Contando a gerecada ali, velho. Mas é assim mesmo, pô. Olha lá. Está botando alto. Pai, esqueça. Peguei nas canoas aqui do seu lado ali, ó. Os cachotão. Piranha ali, puxando ali, ó. Só as resenhas bravas. Olha lá. Jerequim, quem quer você, parceiro? Você está lá doido. E a tropinha dele também, ó. O que é isso, rapaziada? Muita pipa aí. Ok? Olha lá, ó. Show de bola. Certo? Hoje deu bom, né, pai? Hoje deu pipa. Hoje deu pipa, né, mano? Muita pipa aí. Muitos dedos cortados. Já ficou o dedo do pai hoje. Nossa, mano. Já ficou o meu dedo hoje, mano? É. Mas também, pô. Você que vai com a cilher na mão. Você é louco, mano? Hoje foi... Hoje foi brabo, né, velho? Olha lá. Olha lá. Corta que é treinar, velho. Ah, nem, velho. Tem melhor que estar no alto, velho. Nossa senhora, mano. Olha aí, deu louco isso. Uma piada minha não corta. Você está doido, mano. A tropa está aí, ó. Solzão hoje aí que está. Onde é que está a lua? Você é a lua, né, velho? Você está doido. Ali. Calma aí, Guilma também. Guarda derrubando uma. Gordão lá do outro lado, lá. Uma turminha lá em cima também. E é isso, tropa. E aí, ô? Qual é que você vai me gravar aqui para finalizar o vídeo aqui, ó? Vai, piranha. Vai, piranha. Vai, piranha. Dá, Deus. Mostra porque o seu nome é piranha. Foi erro de calco. Mas ele não desiste. Ele não desiste. Ele vai na missão. Até pegar. Agora ele pega. Pegou. Rasgou. Cortou. Mas é isso, rapaziada. Finalizando mais um vídeo e ir para o canal, certo? Mano, salve aí, pai. Tchau, tropa. É isso, mano. Marcha. Finalizando o vídeo porque o pessoal está indo para o pau. Vai cortar eu e eu, Marley. Olha aí, Guilma também, ó. E é isso, rapaziada. Finalizando o vídeo aí, ó. Tropinha aí. É isso.